Justiça de São Paulo decreta falência da chefa gigante de laticínios, né? Então eles produzem aí leite, suco, achocolatado, essas coisas num contexto geral. Eles estavam muito mal das pernas, estavam aí com sérios problemas e estava aí rolando a recuperação judicial da empresa. Só que basicamente foram identificados aí indícios de fraude durante essa recuperação. Então o Estado decidiu, optou por colocar a empresa em estado de falência, porém ela vai manter a empresa aí funcionando, né? Para que os funcionários não sejam demitidos, os credores não sejam prejudicados, para não ter essa demissão em massa aí. E ela só vai evitar o crescimento da empresa. Eles não vão fazer investimento, não vão pegar o dinheiro da empresa para tentar crescer. Vão tentar manter a empresa como está para fazer uma possível venda e torná-la atraente aí para algum futuro comprador.